Olá pessoal, hoje estou trazendo uma receita aqui que vocês me pediram já há muito tempo, que é a multiplicação aí do sabonete Febo. Então é bem simples, bem fácil, eu vou ensinar vocês de uma maneira bem prática aí, que eu tenho certeza que você vai gostar muito de fazer esse sabonete aqui na casa de vocês. Então só peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Quem tiver Instagram também, peço para me seguir nesse que está aqui em cima, arroba pauladrianolima5, lá durante a semana também vou estar colocando aí alguns vídeos e algumas dicas também para vocês, ok? Quem puder também acessar nosso site de fórmulas, sófórmulas.com, nesse site vou estar disponibilizando para vocês uma apostila gratuitamente. Caso você queira baixar ela, vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário o link. Pessoal, então o que a gente vai precisar aí para fazer a nossa receita aí da multiplicação do sabonete Febo. Então a gente vai precisar de um sachê, eu tenho um sachê aqui de 320 ml, vamos precisar 1 litro e 700 ml de detergente de louça, esse cristal eu vou estar utilizando. Vamos precisar ainda de glicerina comprada na farmácia, ok? Daí vocês vão me perguntar, Paulo, posso utilizar outro sabonete? Pode, você pode utilizar qualquer sachê de sabonete, eu estou utilizando esse, mas você pode utilizar qualquer um. Detergente, você utiliza apenas o detergente cristal e o detergente comprado no mercado, não pode ser o detergente caseiro. E a glicerina também não pode ser a glicerina caseira, você tem que comprar a glicerina na farmácia, ok? Então o rendimento que vai dar a nossa receita aqui vai ser 2 litros, 2 litros e pouquinho, para fazer a multiplicação aí do nosso sabonete Febo. Então vamos começar ela aqui. Então eu já tenho o sachê, deixa eu abri ela aqui para vocês verem. Olha só que sabonete bonito. Olha só que já tem todo o conteúdo aqui. O sabonete é muito cheiroso. Super indico vocês adquirirem aí no mercado. Existe também essa versão aqui em barras, logo eu vou fazer para vocês também e colocar aqui no canal, ok? Então colocamos aqui o sachê de 320 ml do sabonete Febo, que eu estou utilizando. Então agora na sequência, a gente já mistura aí os detergentes. Então como eu disse para vocês, vai em torno de 1 litro e 700 ml de detergente. Então vamos colocar aqui primeiro 500 ml. Mais 500 aqui para dar 1 litro. Detergente, você pode utilizar qualquer marca também, não tem problema. Desde que seja o detergente no mercado, não aquele que você fez na sua casa. Detergente multiplicado também não pode ser utilizado. Apenas o que você adquiriu no mercado, ok? Então aqui tem 1 litro e meio já de detergente, tem o sachê do sabonete e agora vamos colocar aí mais 200 ml desse outro detergente aqui, perfazendo aí os 1 litro e 700 ml de detergente, ok? Então aqui já tem o detergente e já tem também o sachê do sabonete. Então o que falta fazer agora? Vamos colocar a glicerina e misturar todo esse produto e já está pronto a multiplicação do nosso sabonete Febo, ok? Vamos misturar agora aqui primeiro. Olha só que bonito que ele fica. Fica a cor característica do próprio sabonete, olha só. O cheiro também não perde nada, continua a característica do próprio cheiro do sabonete Febo. Sem falar a viscosidade dele, olha. Viscosidade fica original, a mesma viscosidade do produto que você adquire, olha. E outra também, você não tem o trabalho de ficar ralando aí o sabonete, misturando com água, acrescentando outras coisas, sendo que você pode fazer com essa facilidade que está aqui, olha. Vocês viram que eu levei 1 minuto para fazer essa mistura e já está pronto. Então agora o que a gente coloca? A gente coloca a glicerina. A glicerina, a gente vai utilizar 2 colheres de sopa dela, ok? Equivalendo mais ou menos aí 30 ml de glicerina. O que serve essa glicerina? Essa glicerina aqui serve para hidratar a tua pele, pois como a gente está colocando detergente aí, apesar do detergente já vir, glicerina na composição, a gente vai acrescentar um pouco mais aí para você poder tomar banho no seu banheiro bem tranquilamente, ok? Então aqui 2 colheres de glicerina, 30 ml. Já é suficiente para você utilizar esse sabonete aqui no seu banho. Você pode utilizar no corpo inteiro, não tem problema, não vai ressecar a sua pele, não vai acontecer nada, ok? Misturamos bem e já podemos utilizar o nosso sabonete aí, multiplicado sabonete febro, ok? Então vocês viram que é uma receitinha bem simples, bem fácil. Eu sempre coloco receitas fáceis assim no meu canal, que você pode fazer e já utilizar no mesmo dia, ok? O cheiro dele está espetacular, super indico vocês fazerem a multiplicação desse sabonete na casa de vocês. Olha só que bonito, perfeito que ficou a viscosidade dele, então super indico a fabricação desse sabonete aí na casa de vocês, ok? Eu só peço para quem ainda não é inscrito no canal, Paulo Adriano Lima, se inscreva, deixe seu like e compartilhe aí nossos vídeos nas redes sociais. Quem tiver Instagram, peço por gentileza que me siga nesse que está aqui, ó, arroba pauladrianolima5. Sempre vou estar dando umas dicas lá, bem legal também, para vocês, ok? Então deixa eu só embalar agora o sabonete e já finaliza aí o vídeo. Então eu tenho uma embalagem aqui de 1 litro, é onde a gente vai colocar o nosso sabonete líquido, ok? Então só lembrando que eu fiz uma quantidade aí para 2 litros, então como eu tenho uma embalagem de 1 litro, vai sobrar ainda 1 litro para eu encher outra vez quando acabar o nosso sabonete, ok? Então deixa eu embalar ele aqui para vocês verem como que vai ficar na embalagem. Olha só, que bonito que ele ficou, a textura dele ficou muito boa, bem parecido com o produto quando a gente adquire mesmo no mercado. E sem falar que a receita é bem simples, aí não precisa perder tempo aí ralando o sabonete, misturando com água, acrescentando outras coisas, né? Então é bem mais fácil, mais simples fazer sabonete líquido dessa maneira. Como eu disse lá no começo do vídeo, você pode utilizar qualquer sabonete líquido, eu estou utilizando esse porque eu estava devendo já para vocês, ok? Olha só. Então eu vou terminar de embalar aqui e já mostro o resultado final para vocês, ok? Pessoal, então só finalizando o nosso vídeo, então aqui já está embalado, então aqui como eu falei para vocês, a embalagem para 1 litro, então sobrou ainda mais 1 litro aqui que eu posso embalar uma outra vez, ok? Deixa eu mostrar como é que ele ficou, a qualidade dele aqui, olha só, essa qualidade dele ficou muito boa. Super indico que vocês fazerem esse sabonete na casa de vocês, olha. Ficou bem parecido com o produto original, só que é o nosso sabonete febo multiplicado, ok? Receita bem simples, bem fácil, que eu super indico vocês fazerem na casa de vocês. Eu só peço para quem ainda não é inscrito no canal, o Paulo Adriano Lima, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Pode compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, onde você achar possível aí compartilhar, ok? Quem puder me seguir também, me siga no Instagram, esse que está aqui, arroba pauladrianolima5, sempre vou estar colocando alguma novidade para vocês lá também, ok? Então obrigado a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho